Cantando a música de Jorge Matheus, fazer pirraça, chamamos ao palco para o aplauso de vocês, são de Londrina, Alain e Adenilson. Vou pagar promessas de joelhos, só pra esquecer você, vou passar uns dias lá na lua, eu não quero mais te ver. Vou falar pro meu coração bater o pé, pra não morrer de paixão, não quero mais esse amor que me faz tão mal, chega de sofrer, adeus ponto fim, não. Não vou mais chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei, vai, vai tristeza, adeus solidão, vou fazer pirraça pro seu coração. Não vou mais chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei, vai, vai tristeza, adeus solidão, vou fazer pirraça pro seu coração. Vou pagar promessas de joelhos, só pra esquecer você, vou passar uns dias lá na lua, Eu não quero mais te ver, vou falar pro meu coração bater o pé, pra não morrer de paixão, não quero mais esse amor que me faz tão mal, chega de sofrer, adeus ponto final. Não vou mais chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei, vai, vai tristeza, adeus solidão, vou fazer pirraça pro seu coração. Não vou mais chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei, vai, vai tristeza, adeus solidão, vai, vai tristeza, adeus solidão, vai, vai tristeza, adeus solidão, vou fazer pirraça pro seu coração. Olha gente, obrigado, hein?